Fala pessoal, tudo bem? Hoje está uma discussão muito legal, nós não vamos falar de Covid, tá? Foi publicado, putz, eu sempre esqueço de olhar a data, foi publicado no dia 29 de agosto, conhecido como ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 30, um paper na New England of Medicine que chama Efeitos da Substituição do Sal em Eventos Cardiovasculares e Morte, tá? Quando eu li esse título, eu lembrei, quando eu morava na Austrália, tinha um cara lá que chamava Bruce Neal e que ele mudou a vida dele pra cuidar simplesmente da ingestão excessiva de sódio não intencional pelas pessoas na Austrália. E ele começou a perceber que a maioria dos produtos processados ou ultraprocessados, eles têm muito sal lá dentro, o sal utilizado também como conservante, como uma coisa que aumenta o paladar, o sabor das coisas. Talvez os nutricionistas podem me corrigir se eu estou falando bobagem aqui, mas basicamente o sal ajuda a fixar o sabor dos alimentos, ele aumenta o paladar dos alimentos e ele também é utilizado como conservante, até em coisa doce. Então, por exemplo, eu nunca mais esqueço disso que o Bruce, eu conheço esse cara, ele falava que quando você pega uma tigela de sucrilhos, se você comeu uma tigela de sucrilhos, você comeu uma tigela equivalente em sal, como se você tivesse pegado a mesma tigela de água do mar e bebido, só que você não sente o sabor salgado dos sucrilhos, porque ele é doce. Mas naquela composição tem sal. E você não tem, como humano, capacidade de tirar o sal da água. Então, todo produto industrializado, embutido, salsicha, lá em Nostalha, feijão enlatado, essas coisas todas, azeitonas e tudo, tem muito sal. Pão tem muito sal, etc. E esse cara fez uma puta campanha na época pra tentar que a indústria removesse o sal de dentro da dieta. E a indústria tinha que remover, porque o ser humano não conseguia remover, porque ele já tá lá dentro do produto. Então, vocês começam a perceber que existem campanhas mundiais de redução de sal na comida industrializada, sem que as pessoas percebam. Isso tem que ser feito um pacto super grande com a indústria, porque quando você reduz a taxa de sal da comida, o sabor muda. Então, pode ser que você troque de marca, porque o sabor mudou. Olha que interessante isso. Mas isso tá muito associado com morte, evento cardiovascular, hipertensão arterial e por aí vai. Pois bem, esse paper foi feito na China, na hora que eu li aqui agora, quem que é o primeiro autor do paper? Bruce Neal. É um australiano. Esse estudo é financiado pelo equivalente ao nosso CNPq, lá da Austrália. E esses caras fizeram uma puta sacada legal. Esses caras pegaram 600 vilas rurais na China e fizeram uma coisa que chama Cluster Randomized Trial. Em vez de você randomizar as pessoas, você randomizou as vilas. Então, ele dividiu essas vilas em dois grupos. 300 vilas, mandava a vida normal. Então, o nome de adicionar sal na comida, agora já não é sal que vem dentro do produto, é o sal que a pessoa adiciona. Ele colocava ou sal normal ou colocava um substituto de sal. Eu não entendo nada disso, tá? Basicamente, esse substituto de sal é cloreto de sódio a 75% e clorido de potássio a 25%, tá? Clorido, clorato, sei lá. Potassium chloride and sodium chloride, 75 e 25. Isso, o paladar fica parecendo que é sal, mas não é sal, tá? Em vez do nosso sal normal, beleza? E esses caras acompanharam as pessoas por 5 anos. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas que tinham mais de 65 anos, eram hipertensas e ou tinham histórico de AVC no passado, stroke, tá? Esse estudo envolveu 21 mil pessoas, 20.995 pessoas, tá? A maioria das pessoas, a idade média dessas pessoas, como tinha que ter mais de 60 anos, eram 65.4 anos, 50% eram mulheres, 73% tinham histórias prévias de AVC e 88% de histórias de hipertensão arterial. Então, é um público comóbito, com alto risco de ter outro AVC ou outro evento cardiovascular no futuro. Eles acompanharam esses caras por 4 pontos, 74 anos. Eles, por volta de 5 anos. O que esses caras acharam? O cara que tomou... Quando você comparava o grupo sal e sal de mentira, o que aconteceu é o seguinte. Peraí, deixa eu ler com muito cuidado aqui agora. O 14% de redução de acidente vascular cerebral, 13% de redução de evento cardiovascular e 12% de morte por qualquer causa. Entendeu? Existia um pouco de evento adverso pra quem tomava o sal substituto. Não é estatísticamente significante, mas existia, que é uma hipercalemia, eu acho que é hipercalcemia, não sei o que é isso. Tá? Desculpa, eu não estudei isso a fundo. Mas, qual que é a mensagem desse estudo? Pessoas que têm história de AVC ou têm mais de 60 anos e têm hipertensão arterial, as taxas de acidente vascular cerebral, eventos cardiovasculares e morte por qualquer causa foram menores pra quem tomou um substituto de sal comparado com sal normal. animal no estudo, estudo lindo, resolve o problema da vida das pessoas, muda, e eu nem sei se esse substituto de sal tem no mercado, se tiver alguém me conta aqui, se a gente consegue comprar esse troço. E a gente pode depois chamar um cardiologista aqui pra conversar sobre o assunto, tá bom? Super abraço, boa semana pra todo mundo aí. Tchau, tchau.